Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Muito animado, muito honrado para bater esse papo aqui, olha, com muita história, com muito testemunho, vai ser muito legal e eu quero que você acompanhe, tenho certeza que vai gostar. Você já sabe quem é, porque você clicou aí, né? Mas antes da gente começar, deixa eu só te indicar um livro, porque talvez você que clicou aqui goste muito de música. Então, a gente lançou um livro da Dani e do Fábio, dos Bravos, né? Cultura de Louvor. É um livro muito legal. Por quê? Porque eles falam sobre como estabelecer uma cultura de louvor na sua comunidade local. Não é só para músicos, mas principalmente para líderes que querem aprender como é que a gente estabelece uma cultura de louvor, uma igreja que realmente louva e adora o Senhor. Eles ministraram algumas dessas mensagens aqui na família Dizascope e foi muito legal como a galera foi ganhando consciência do que é louvar e adorar o Senhor. Eu queria te fazer essa indicação. Está aqui, vou deixar o link na descrição para você pedir aí. Vambora, podcast de hoje! João, Alexandre. Obrigado. Privilégio. Eu sempre uso um termo que é o seguinte, é uma hemorragia de satisfação inoxidável e perpendicular estar aqui hoje. Que alegria, que alegria. Muito bom. Muito feliz. É, estou muito feliz, muito honrado e assim, compartilhei com várias pessoas que você estaria aqui. Muitas pessoas ficaram muito animadas. Até vários queriam vir aqui. Eu falei, gente, não vai dar porque a gente não consegue colocar público aqui. Você vê, cara, ainda. Mas é uma história muito grande. Quanto tempo assim de música, ministério servindo ao Senhor aí? Esse mês eu estou completando 41 anos já. 41 anos? Ministrado. Eu sou músico desde antes do gospel. Você sabe que dá vontade de fazer um documentário chamado Antes do gospel? Só para falar como é que era antes disso. Olha aí, Natan, a ideia aí. Fica aí, ó. Porque assim, faz muito tempo. Eu praticamente só não nasci na igreja. O que você considera o gospel? Cara, eu acho que o gospel foi um movimento mercadológico, na minha opinião. Entendi. Eu acompanhei quando isso começou. Era um publicitário que ao invés de chamar de música cristã ou música evangélica, resolveu usar esse termo gospel, que era mais comercialmente e mais viável. Entendi. E ele disse numa mesa lá no Rio de Janeiro, a gente foi fazer um show com Atletas de Cristo no Canecão, e numa mesa esse cara falou assim, olha, a gente vai botar o nome gospel porque eu acho que vai ser, vai melhor vincular a música cristã dentro do mercado. Então, foi dali que nasceu. Na realidade, essa história mesmo, não estou inventando, essa história é real. Então, esse publicitário fez isso e deu certo. Acabou virando que tudo virou gospel, né? Então, tem gente que não sabe nem o que quer dizer a palavra, né? Exato. Nem brasileira é. E nem faz sentido, assim, a palavra em si, porque significa evangelho. Sim. Gospel. É, lá nos Estados Unidos tem um nicho específico chamado gospel. E lá tem a CCM, que é Contemporary Christian Music, que é música cristã contemporânea, que já é outra coisa. Então, na entrega dos prêmios, tem as duas coisas separadas. Tem o gospel e tem o CCM, que é, alguns artistas estão numa área e outros na outra. Agora, eu gosto de fazer essa primeira pergunta, a gente quer falar muito de música aqui, ele trouxe até o violão aí pra gente. Trouxe, tá aqui meu amigo. Seu amigo é inseparável. Agora, como é que a sua história é com Cristo? Você já vem de uma família... Eu vim de uma família, a minha família nasci num lar presbiteriano, né? Eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. Mas a minha mãe já era da igreja presbiteriana e eu fui batizado na igreja presbiteriana e depois eu fui pra igreja do Evangelho Quadrangular, nada a ver, outro extrema. E lá também fui batizado. Então, quer dizer, se depender de batismo, eu tô salvo tanto por aspersão quanto por imersão. Entendi. Não bateu, não tem erro. É, mas como Deus não tem neto, né? A gente tem que tomar uma decisão. Eu sou fruto do versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu acho que eu sou. Eu tive que tomar uma decisão com Jesus aí na adolescência, mas a minha mãe já me deu um exemplo muito grande, meu pai. Então, tudo que eles me ensinaram, né? Lembra aquele versículo, tudo aquilo que aprendemos, ouvimos os nossos pais, né? Não encobriremos aos nossos filhos. Eu fui assim, tá? O que fala, contaremos as vindouras gerações. Então, você nasceu numa casa que realmente, assim, já tinha cosmovisão bíblica, de ensino da palavra, de... É, essa pergunta é interessante que você fez agora, Douglas. Do ensino da palavra, eu fui depois. Eu fui descobrindo o lugar onde eu pude entender mais a palavra, né? Ainda mais porque eu trabalho com música. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande cantar sobre Deus, falar sobre Deus. Então, a gente tem medo de cantar só o que as pessoas gostam de ouvir, ao invés daquilo que elas precisam. Então, eu fui procurar um caminho onde eu pudesse cantar a verdade. E eu não acho que seja a igreja certa, não existe isso. Mas eu acho que eu me encaixei melhor nas igrejas históricas, de qualquer maneira. As batistas, metodistas, presbiterianos, né? Principalmente a igreja presbiteriana, né? Tem gente que acha que eu sou um cantor presbiteriano. Você nunca ouviu falar disso, né? Que é um cantor predestinado. O que seria isso? Seria Calvino ou seria o quê? Simontão. Muito bom. Mas é, eu sou um músico cristão. Eu não gosto de falar que eu sou músico cristão. Eu prefiro me denominar como um cristão músico. Tem cristão advogado, cristão médico. Qual a diferença? De um músico cristão, um cristão músico? Um cristão músico é um cara que confessa a Jesus, mesmo não tocando sua música cristã. Eu não sei compor e falar alguma coisa que não envolva Deus na parada, mesmo que eu não fale o nome dele, teoricamente. Eu acho que a minha música é muito reflexo do que eu creio, assim. Eu sou confessional por tabela. Eu não consigo enxergar. Eu já falei isso para um músico que não era cristão uma vez, né? Falei, cara, você toca muito bem. Pô, obrigado. Se você soubesse quem foi que te deu o talento que você tem, você não ia tocar melhor porque você já toca bem. Você ia tocar diferente. Porque quando a gente sabe de onde vem, o que a gente faz, o que a gente é, eu acho que essa é a conversão genuína, né? Muito bom. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o caminho. Mas conta um pouco de como é que foi... Porque, assim, você vem de uma família ali na Presbyteriana. Como é que você vai para Quadrangular? Porque a Quadrangular é uma igreja pentecostal, né? Nem Neo ainda, é pentecostal, né? Sim, sim. Foi o início daquele movimento pentecostal no Brasil. Tem toda aquela história, né, Douglas? As igrejas não podiam... Isso em qual cidade? Campinas. Campinas. As igrejas não podiam imitar as igrejas católicas, né? Você sabe dessa história. Tinha que ser tendas, né? Então, a Quadrangular foi uma igreja que começou com uma mulher nos Estados Unidos. Ela chamava M. Sample McPherson, que era uma mulher. Foi a primeira mulher a cortar o país inteiro de carro. É interessante a história dela. É mesmo? Teve até um filme feito com uma mulher contando a história dela. E essa mulher começou a fazer evangelismo. Ela fazia isso, por onde ela passava e tal. A história é mais ou menos isso. Uma grande mulher, assim. Sim. E esse movimento veio parar no Brasil. Então, minha mãe conheceu esse movimento lá. Ela, embora presbiteriana, se identificou com isso. Tanto que hoje, lá em Campinas, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a sede lá em Campinas, na Catedral da Fé, que chama, tem o nome da minha mãe lá numa das salas da escola. Ela foi de aconista, fez um voto com Deus até morrer, que ela serviu. Então, você foi para lá porque a sua família foi para lá. Sim, sim, praticamente. Eu sou o mais novo de uma família de seis irmãos. Meu irmão mais velho tem 83 anos. Eu vou fazer 60. Então, assim, eu fui... Meus irmãos também foram criados na Igreja Presbiteriana desde pequenos. Então, assim, na Presbiteriana. Depois da Quadrangular, eu fui o sorteado. Alguns irmãos meus, inclusive, nem eram convertidos. Quando eu fui para lá, depois se converteram. É um negócio interessante. É uma história interessante. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, que era uma mulher que entrava no quarto todo dia e orava pelos seis filhos. Pedia a Deus pelos seis filhos. Então, cara, eu tenho sobrinho quase da minha idade. Quer dizer, eu tenho uma sobrinha que mora na Itália, que eu estou 60 anos, ela deve ter 55, 56. Mas, cara, foi uma educação leve. Não foi nada... Eu cresci na escola dominical, para te falar a verdade. Eu acho que, para mim, a escola dominical tem um papel importantíssimo na criação de uma fé inabalável. Eu digo para você que eu acho que talvez mais importante até do que o próprio culto é estar na sala da escola dominical. E hoje, você vê, eu sou casado com a minha esposa. A minha esposa é a sobrinha de uma das professoras que era da escola dominical. É mesmo? Olha que mundo pequeno, né, cara? O mundo é muito pequeno. Mas foi assim, cara. Eu fui parar lá e fiquei lá durante 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu saí, participei da 39ª equipe de Vencedores por Cristo, naquela época. E, dali em diante, eu não parei mais. Eu fui... Então, me fala um pouco do... Mas eu queria até ouvir antes. Já na Quadrangular, você começa a se envolver com música. Com 9 anos, eu... Com 9 anos... Com 12 anos, eu tocava bateria da igreja. E quando o senhor te libertou? Me libertou. Esse amigo é o meu que está aqui comigo. Hoje é um super baterista. É mesmo? Aí, o meu baterista da banda, hoje, tira um sarro danado de mim, porque ele fala que eu consigo fazer uma coisa que ninguém faz na bateria, que é tirar o som, em vez de pôr. Então, eu toco, a minha bateria parece várias caixas de papelão. O bumbo faz... Pum! A caixa faz... Entendeu? Não tem som, entendeu? Mas, assim, eu comecei... Porque é o seguinte, eu ia... Acabava o culto, aquela coisa de criança, eu ia para a bateria e tal. Um dia faltou o baterista. Bota o moleque lá. Aí, eu toquei bateria, acho que uns dois anos na igreja, até chegar esse cara que está aqui comigo, que é um amigão meu, que é super baterista. E a gente formou uma banda na época, eu tinha 14 anos, mais ou menos. E meu pai me deu um violão com 12 anos. Então, eu tocava bateria e violão em casa. E um método do Paulinho Nogueira, assim. Alguns acordes e tal. E eu comecei dali, sozinho, estudar. Sempre fui autodidata. Sempre fui autodidata. Sim. Depois, até para estudar, até escrever, ler música, eu fui estudar sozinho. Eu fui praticando até me acostumar, porque você tem que trabalhar profissionalmente, você tem que fazer isso. Não tem como você fugir. Como é que você vai expressar a ideia se não souber, pelo menos, escrever? A minha leitura não é aquelas coisas, tá, Douglas? Mas a minha escrita já é um pouco mais... Você diz de música. De música, isso. E foi assim que eu comecei a caminhar. E com 18 anos, para 19, eu fui para Vencedores por Cristo. Então, explica um pouco o que era o Vencedores por Cristo. Era uma missão de treinamento de jovens, naquela época. Veio de onde? Veio de um querido cara chamado Jaime Kemp, que é o cara que hoje era presidente da Lá Cristão. O Jaime Kemp fundou essa missão aqui, que era com o objetivo de evangelizar, quer dizer, tanto treinar jovens para evangelismo, como evangelizar em igreja, fora de igreja, cadeias, presídios, praça pública. Então, tinham duas equipes, uma no meio do ano, que é mês de férias, e uma em janeiro, que também é mês de férias. Então, eu fiz parte de uma equipe de janeiro de 83. A nossa equipe foi para o sul. E lá, na minha equipe, tinha uns caras interessantes, cara. O pastor Lamartine Pozella tocava. É mesmo? Ele tocava... Pouca gente sabe, tal. Lamartine tocava tudo do César Camargo no piano e tudo do Paulinho Nogueira no violão. Alguns acordes que eu aprendi, inclusive, foi o Lamartine que me ensinou. Então, a minha equipe tinha isso. Eram 18 elementos. A gente saiu viajando, cantando pelo sul do país. Escolhia-se uma região e nessa região tinha um circuito. Igreja, igreja. Isso foi assim até alguns anos atrás. E aí tocava na igreja, mas aí fazia evangelismo? Tudo junto. Entendi. Tudo junto. E quando acabava... Por exemplo, é um três meses. Vou tentar explicar para você. Um mês antes das férias, tinha um treinamento aos fins de semana. Os caras tinham que vir de onde vier para ensaiar, para treinar e tal. Tinha esse mês de viagem, que geralmente era o mês de férias. E quando acabava o mês de férias, a equipe devolvia os jovens para as suas igrejas, simbolicamente, emprestando e devolvendo. Está aqui, olha. Então, a gente era treinado na palavra de Deus, treinado sobre como se comunicar com gente de fora, como abordar. A gente pegou uns pepinos muito legais assim no caminho e aprendi muito. E depois de Vencedores por Cristo, emendando praticamente, eu fui parar no Miladre, que era um grupo que chamava Ministério de Louvor e Adoração. Que aí já era um grupo missionário, vivendo integralmente de música e sendo missionário. Eu fiquei lá dois anos praticamente. Nesse grupo, eu praticamente fui missionário mesmo, missionário músico, né? Hoje eu sou um músico e todo mundo é missionário naquilo que faz. Mas naquela época eu era um missionário literal, vivendo de ofertas e a gente... Aí era o Ministério teoricamente... E aí isso você tinha 20 anos? Aí eu já tinha mais, cara, eu já tinha 21 para 22. Eu casei com essa idade, 22 anos. Então, eu completei com a minha esposa 37 anos e casado agora. 42 que a gente está juntos e quatro netos. Eu só tive um filho, meu filho tem quatro netos, que é... E eu descobri que o avô é o burro chucro que o filho amansa para o neto montar. Você vira qualquer coisa quando você tem um neto, é um negócio absurdo. Muito legal, né? Isso é um absurdo. Mas assim... E meu filho também já é um super pianista de jazz, meu filho já é pianista de música instrumental brasileira e de jazz, assim... Já foi para fora do país, dá aula em universidade. Tá. É, ele também é autodidata. Por incrível que... Com o vídeo com a música. Eu não falei nada, você vai ser músico. Ele foi num caminho natural. Então, com 21, 22, você entra nesse ministério. Sim, foram dois anos. E aí, de missões através da música. E era a mesma coisa, viajando, servindo... A gente tinha um ônibus, 28 pessoas viajavam dentro do ônibus, a gente tinha o nosso som. A gente tinha um esquema de montar o som, Douglas, que em 10 minutos estava montado todo o PA. Porque, assim, um era responsável pelas caixas, o outro para ligar o fio, o outro para montar o pedestal. Então, você imagina, 28 pessoas numa empreitada, mano, era 15 minutos, estava pronto o PA, funcionando. E isso para fazer ao ar livre... Ao ar livre, também uma coisa. Porque aí, o que aconteceu? Vencedores era uma missão que treinava. Essa era tempo integral, essa era uma missão que vivia... Não era só férias. Não, essa era tempo integral. Foram dois anos. Fui tocar em Serra Pelada, duas vezes, por exemplo, lá para os garimpeiros. Cheguei a tocar a música do Janiles. A minha vida aqui era muito louca, lá para os caras... E, cara, foi uma experiência... Nesses dois anos de milagre, que eu passei depois de vencedores, emendando, cara, eu aprendi muito mais do que tudo que eu tinha aprendido dentro da igreja sobre evangelismo na prática, né? Tem histórias e histórias, né, mano? Tem uma história maravilhosa. Naquela época, Serra Pelada não tinha mulher, só tinha homem. Não podia entrar mulher naquela época. Sempre que a gente tocou essa música... E eu lembro, cara, de uma história muito interessante de um garimpeiro. Porque é o seguinte, o garimpe era um negócio frustrante. Vou te explicar. O cara largava tudo, achando que ia chegar lá, encontrar ouro e voltar trilionário. Só que, assim, era um espaço de dois por três do sujeito cava. E aquilo ali tem que ser aquele espaço, não pode ir para o lado. Às vezes, o cara ficava dois anos ali cavando e não achava nada. Chegava um cara lá, de um dia qualquer, do lado dele, e achava uma pepita de 20 quilos de ouro. Meu Deus. Ah, o cara se matava. Teve gente que se matou de frustração. Literal. Se matar mesmo. O cara falou, pô, largou o médico. Tinha médico, advogado, tinha juiz lá trabalhando, que tem um garimpar. Eu lembro de uma história de um garimpeiro que a gente cantou. Eram 40 mil homens, era muita gente, cara. E um dos garimpeiros falou assim, pô, mano, eu queria conversar com você aí. Pois não, fala aí o que foi. Cara, eu não acredito em Deus, entendeu? Sou ateu e tal. Falei, é mesmo? Mas ontem o cara falou que mesmo que a gente não acredite em Deus, Deus existe e tal. Olha a história. Eu fui para o meu barraco dormir e eu não sei porquê, cara. Deus estava lá no meu barraco, velho. Eu falei, como é que é? Falei, como é que é? Cheguei lá, cara, Deus estava no meu barraco, olhando para mim. Mas você viu? Não, eu senti. E eu estou com medo de morrer. Estou com medo de Deus ficar bravo comigo. Porque eu duvidava que Deus existe. Deus existe, cara. Ele estava no meu barraco, mano. Eu falei, não, deixa eu ficar tranquilo, velho. Falei assim, a palavra de Deus diz que para alguém que se achega a Deus, tem que primeiro acreditar que Ele existe. Então, você já mudou um pouco o seu conceito, já vai dar uma diferença aqui. E eu orei com o cara, bicho. Falei, você não vai morrer, não. Se você morrer por acaso, acontecer de você morrer por outro motivo qualquer que não seja esse, Deus o quê? Vem para matar, roubar e destruir é outro cara. Não é Deus, não. Se por acaso você perder a vida, você já não está perdendo a sua vida, você está ganhando. Porque já teve um encontro com o autor da vida. Falei, então, se você sair desse mundo, você já vai estar com alguém que vai viver com você eternamente. E o cara chorou, bicho. Eu acho que o cara devia ter um grau de, sei lá, advogado. Cara, uma história absurda, assim. Então, você imagina você viver isso com 22 anos, 21, 22. Histórias absurdas, cara. Então, esse grupo de evangelismo viajou o Brasil inteiro, a gente, só eu. Depois eu saí, o grupo ainda continuou mais dois anos depois que eu saí. Mas foi uma experiência marcante para mim, até para a música, né? Até como músico, né? Eu sou da época... E isso tem tudo a ver com o que você começou falando, né? Que é o documentário que você sonha em fazer? Que é o antes do gospel. Eu brinquei com o técnico de São Paulo falando isso. O Ediel Sorrelliano, ele gravou todas as coisas do Logos e tal. O Edielson, cabelinho branco já. Eu nem cabelo tenho mais, né? Mas, assim, o Edielson falou assim, cara, vamos fazer um documentário chamado antes do gospel. Porque ele também, na época das fitas ainda, né? Que você não podia errar, né? Hoje em dia tem tudo. Ctrl-Z, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Naquela época você tinha que gravar, estava lendo, entendeu? Não tinha essa de errar. Se você errar, você tinha que emendar. Errar era prejuízo. Nossa, mano! E era um problema, assim. E tudo isso ninguém sabe disso. Quem compra hoje os materiais fala, ah, bicho, sempre foi... Não, não é fácil assim. Nunca foi fácil ter uma plaquinha de estudo. E essa mudança que você falou, né? Porque você está me dizendo, essa história que você está me contando e as histórias que você está me contando são de pessoas que estavam pagando para tocar, né? Que bancavam para fazer, né? A gente vivia literalmente, literalmente de ofertas. A gente... E ofertas de quem? Das igrejas. Das igrejas que vocês iam. Das igrejas que a gente ia. Inclusive, nesse meio, cara, é... Muita gente... Quando você tem um grupo, assim, que está viajando e todo mundo conhece, você é muito visado. As pessoas têm muita inveja. Até hoje, né? As pessoas... A inveja faz parte da configuração do ser humano. Sim. Mas a gente chegou em Serra Pelada, por exemplo, a gente tinha encomendado 100 mil bíblias ou 80 mil bíblias da sociedade bíblica, chamado Jesus é mais precioso que o ouro. Essas bíblias chegaram lá, a Igreja Assembleia de Deus de lá se apossou dessas bíblias e distribuiu como se eles estivessem distribuindo, não para a gente. Então, foi muito... Falei, mano, tá tudo certo. É a palavra, né? Tá tudo certo, mano. Mas essa é uma época que a gente lembra com muito carinho, né? Assim, de tudo, né? E depois o grupo acabou se desfazendo porque não é fácil viver ministerialmente com um grupo que vive de ofertas, né? Alguns foram para a área missionária, tem um dos caras que eram do Milad, que hoje trabalha com essas coisas dos estrangeiros no Brasil. Os refugiados. Os refugiados, o Zé Roberto. O Zé Roberto, ele é um parceiro do Milad. Antes disso, ele tocou na Jazz Sinfônica, foi músico também, hoje ele trabalha com isso. Alguns outros estão fora do país, outros abraçaram outro tipo de ministério, né? Tem um trabalhando agora com o Pão Diário, que é um livrinho, sim, um outro que era do Milad também. Quer dizer, o fruto disso é muito grande. Agora, para a música, eu segui em frente. E aí, depois disso, você foi para onde? Nunca mais. Eu sou um músico, eu falei, eu sou um músico... Eu saí de lá, eu decidi, Douglas, ao invés de ser um missionário músico, eu decidi ser um músico. Que é bem diferente. Eu decidi viver da profissão, com tudo que isso implica, com todos os desafios de um cara que vive de música, né? Então, ainda escutam a tal pergunta, você é só músico ou você trabalha? Tem os caras que perguntam, tem os caras que perguntam, né? Você é só músico ou você trabalha, né? Então, eu lembro que um amigo meu foi tocar violoncelo numa festa de 200 empresários, assim. Aí o cara ligou, quanto você cobra? Quantos é? 200 empresários? Ela falou, ah, acho que 4 mil reais é um bom valor. 20 reais para cada empresário, né? É 4 mil. Mas, pô, 4 mil reais para tocar duas horas? Ela falou, querido, você não está entendendo. Foram oito anos estudando oito horas por dia e mais as duas horas da sua festa. Faz a conta, acho que está bom, tá? Então, as pessoas não fazem essa... A profissão de músico ainda é vista muito só como ministério e não como profissão. Então, há um dilema em cima disso. Há um dilema. E, dito isso, eu acho que dentro da igreja brasileira, tudo tem que passar por uma questão do amor. Eu acho que tem gente que sabe que o cara vive de música, tem gente que sabe... Tem pastores que exploram músicos e o contrário. Tem músicos que exploram pastores e ministérios, exploram a sua visibilidade, a sua fama. Ele sabe que ele vai atrair gente, então ele faz questão de... E o pastor que entra nesse jogo é tão medíocre quanto ele, na minha humilde opinião. Só acho também que existe aquela coisa de achar que tudo é voluntariado, né? Então, eu perguntei, por exemplo, eu tenho um livreto escrito sobre isso, e eu perguntei para o Eibon Laboreal, que é um baixista fantástico, que tocou com o Ron Canole sobre essa coisa. E ele falou uma frase que, para mim, resume bem, né? Não deveria ser preciso perguntar a um profissional que vive de música se ele vai receber ou não. Ele deveria simplesmente ser pago. Se ele quiser devolver o dinheiro parte do que ele ganhou ou tudo, quem que tem que decidir isso? Ele mesmo. Você não vai chamar o encanador para consertar o banheiro da igreja pela... Como é que fala? Ministerialmente. O cara vai consertar o cano do banheiro, pô. E aí, isso aí cria uma confusão muito grande, porque as pessoas confundem música com louvor, que eu acho que é outra grande confusão. Louvor não é música, a música é uma das formas de louvar a Deus. Acho que outras pessoas já falaram isso aqui, porque eu andei assistindo os seus podcasts. Olha aí. Então, a música é uma das formas de adorar a Deus. Eu adoro a Deus de várias maneiras. Aliás, seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Agora, há uma confusão de que música é louvor, né? Então, tem gente que acha que tem ré menor profano e mim maior divino. Então, a confusão já começa aí. A música é uma forma de arte, que, inclusive, pode ser usada para o louvor da glória de Deus. Mas ela não é feita para isso. É uma forma de arte, como qualquer outra. E, quando o cara vive de música, ainda mais cristão, a coisa, a confusão piora, né? Porque aí, na cabeça de muita gente, você é um cara que não, tem que ser tudo voluntariamente. Uma coisa eu sei, Douglas, que quem sustenta a vida da gente não é nenhuma igreja, nenhum pastor e nenhum ministério. É o Deus, é o próprio Deus. Então, e quanto mais eu abro a mão e dou, quanto mais Deus coloca dentro dela, porque, diferente do que os pregadores eletrônicos pregam, eu não recebo, eu não dou para receber, eu recebo para dar. Exato, exato. É o oposto. É uma negociação aqui. Não dá. Que darei eu a Deus, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Quanto custa a batida de um coração, quanto custa uma lambida... Você já está, você acorda em dívida. Claro. Quanto custa a lambida de um cachorro, um abraço de um neto, um beijo, uma palavra da esposa. Qual o valor disso? Isso é bênção, cara. Isso é bem de Deus. E aí você toma essa decisão. Eu vou viver... De música. De música. Decisão desafiadora. E como é que inicia-se essa jornada? É aí que está. Eu tive que tocar fora durante um tempo para poder sobreviver. Conheço muita gente que ainda faz isso, dignamente. Ah, mas é aquele ambiente, cara. Se Jesus fosse pensar em não vir ao mundo, porque o mundo só tinha pecador, a gente estava perdido. Então, Jesus foi o maior exemplo que a gente tem. Ele foi Jesus em todo o tempo. Ele foi Jesus com o Zaqueu. Ele foi Jesus diante dos fariseus. Ele foi Jesus na festa, tomando vinho. Ele foi Jesus... Jesus viveu, inclusive, ele foi chamado de amigo dos pecadores. Não, ele viveu... Aliás, a maior controvérsia era essa, chamado de beberrão, de comilão, porque ele vivia no meio de gente excluída do seu tempo. Então, eu sei que é uma profissão difícil, cara. Você ser um cara portador da fé, num ambiente onde a fé parece entretenimento, fica difícil. Se bem que eu acho que já fui em muita igreja aqui, mais ou menos assim. É. Com todo o respeito, com todas as igrejas que eu conheço, e gratidão, porque eu tenho 41 anos vivendo dentro de igreja. A grande maioria são igrejas sérias que buscam a Deus de forma... Graças a Deus. Mas eu já fui em lugar que, realmente, eu, no dia, falei, Deus, eu não devia estar aqui, mas eu estou aqui, entendeu? Não é que eu estou arrependido, mas eu quero entender o que o senhor quer para mim aqui nesse lugar, por que eu estou aqui. Então, é difícil falar isso. Sim, sim, mas é a verdade. É a verdade. Eu acho que, infelizmente, ainda existem pequenas igrejas, grandes negócios. Ainda existe isso nessa visão corporativista do evangelho. Pessoas que não servem a Deus, se servem de Deus. É muito feio, é muito triste. E olha que faz 41 anos que eu ando, cara. Ainda aparece todo dia. E agora está pior, né? Com a internet, a coisa... Eu ia te fazer essa pergunta. Você acredita que piorou? Eu não sei se piorou, irmão. Eu acho que... Está mais evidente. Está mais evidente, porque está... Exatamente. Você resumiu. A internet, ela expõe tudo. E, uma hora ou outra, as coisas viram à luz. Eu acho que isso aí é bíblico, né? Não adianta. Você pode enganar muitos por algum tempo. Pode enganar poucos por muito tempo, mas você nunca vai enganar todos o tempo todo. Não dá. Você não consegue. Eu ouvi alguém falando assim, a internet e tal, as redes sociais, está formando um monte de gente ignorante. Aí alguém falou, não, sempre teve. É que agora eles têm onde falar. É, cara, tem um ditado interessante. A maior alegria de um sujeito inteligente é se fazer de ignorante diante de um ignorante que se acha inteligente. Entendi. Então, você tem que saber responder à altura aos desafios que lhe são colocados, eu acho. Saber a razão da sua fé, não ter vergonha de expor, não ter vergonha de ser você mesmo. Acho que a igreja é um lugar de a gente ser a gente mesmo. Ah, João, mas se você for você mesmo, você vai ofender. Claro, assim como os outros me ofenderão, ofenderei muita gente. Mas não há sentido em estar num lugar onde eu sou tudo, menos o que eu gostaria de ser. Então, é bom... Eu sempre falo nas igrejas... E só a transformação nessa verdade, né? Sim, claro. Porque o grande desafio do cristão, na minha opinião, é expor, inclusive, o seu lado feio. Porque, cara, se você só expõe o que você tem de bonito, quando aparecer o seu lado feio, vão assustar. Já se você é um cara que demonstra o teu lado feio, as pessoas não vão esperar nem muito nem pouco de você, só o suficiente. Sim. Cara, o cara não gosta disso, toma cuidado, o cara gosta daquilo, cuidado. Então, vamos que a gente vai tratar. Isso é um corpo. É que nem uma mesa de jantar, mano. Tem um que não gosta de quiabo, tem outro que não gosta de... Entendeu? Mas todo mundo senta junto e vamos comer. Eu vi uma definição interessante. Esse é o final de semana. Que no evangelho, tem dois grandes conhecimentos que a gente precisa crescer neles, né? Primeiro, é no autoconhecimento. E aí, você vai descobrindo quão pecador você é. É como se fosse essa flecha para baixo, né? Isso. Cada vez que você vai se conhecendo, você vai vendo, cara, estou vendo uns negócios feios em mim aqui. E segundo, é o conhecimento de Deus, né? E você vai vendo quão santo ele é. Quão perfeito, quão bom, quão maravilhoso, justo. Então, e essa flecha subindo, né? E aí, alguém diz. É o gráfico, né? Então, essa distância é a profundidade que você conhece do evangelho. Que lindo. Que lindo. Qual é a altura do evangelho que a gente conhece, né? As coisas estão ligadas, né, Douglas? Quanto mais próximo da luz, mais você enxerga seus erros, né? Seus erros. Mas você vê, você fala assim, ó, bicho, tem uma sujeirinha na minha mão. Quando chega, é grande. Pô, aqui, cara, não era só a sujeirinha, era uma sujeirinha. Então, assim, essa proximidade de Deus é uma necessidade. E é o que você falou. Eu achei demais o gráfico. Legal, né? Achei legal o gráfico. É uma flecha, né? Que ela vai crescendo. Sim. E aí, é a profundidade do evangelho que eu conheço, né? É, mas ainda acho, mas ainda acho que, assim, o Filipe Anse aí fala isso. A igreja, mano, a igreja é como uma orquestra de músicos iniciantes tentando tocar uma obra de Ludwig van Beethoven. Se você ouvir uma orquestra iniciante, o som da trompa vai parecer um escapamento do Monza, quebrado, né? Aquele... O cara está tentando tocar a nota, mas está saindo aquela... Você vai ouvir um som do violino que está ali, não é nem ré, nem dó, bicho. Ele está num lugar ali que parece aquele pastor que canta. Uma nova nota. Que nem aqueles pastores que eu acompanhava na Quadrangular, que o cara não cantava... Ele cantava no traste, bicho. Não era nem pra cima, nem pra baixo. Você tentava puxar o cara, ele não ia, mano. Então, a igreja é essa tentativa... Eu acho que eu seria um pastor deles. A igreja é essa tentativa de executar uma obra de Beethoven. Agora, só há um jeito de saber que houve um cara chamado Ludwig van Beethoven. É com músicos iniciantes tocando a obra, tentando tocar a obra dele. Somos nós, mano. Nós somos os músicos iniciantes. A igreja é uma orquestra de músicos iniciantes. Entendeu? A igreja tem raízes no céu e ramos na terra. A gente está aqui de passagem. Então, como é que quem vai saber quem é Deus se não for através da igreja? Não tem outro jeito. Então, essa é a grande dicotomia. Agora, sim, a igreja não é um lugar onde eu vou só e estou. A igreja é quem eu sou. Porque, saindo dali, eu lembro de uma frase do Billy Graham. Louvor é aquilo que acontece quando a música acaba. Entendeu? Não é durante a música. Quando acabou, você vai saber o que é louvor. Louvor é a vida, mano. É o culto da vida na vida de culto, sabe? O louvor é conviver, estar junto. O louvor é você agradecer a Deus nos momentos mais... Cara, que você fala insignificantes. Quando você está acariciando o teu cachorro em casa. Quando você está comendo uma manga rosa. Quando você está diante de um prato de comida. Quando você está em uma roda de amigos que têm uma amizade longa. Isso eu não vou, mano. Agora, eu não posso tornar isso religioso. Essa noção de religião puramente estratégica é muito perigosa. E como é que foi que você descobriu e começou a desenvolver na composição? Está aí, Douglas. Eu já vou confessar que faz uns 15 ou 16 anos que eu não componho. É mesmo? Sim. Eu parei de compor e Deus tem me dado a graça e a misericórdia de viver com canções que eu compus antes desse tempo, até hoje. A mais recente, talvez conhecida, foi gravada pelo Eli Soares. Que é Todos São Iguais, né? Isso eu fiz em 92 ou 91. Na música Brasil, que todo mundo gosta, olha para cima. Essa música foi feita quando o Collor desceu a rampa do Planalto. Era a imagem do presidente descendo e me remeteu a uma outra imagem do povo olhando para cima. Olha para cima e tal. Mas eu parei de compor. Quer dizer, hoje eu trabalho muito com produção, estúdio, e eu me recomponho. Boa, boa. O que acontece? Eu me sinto um jardineiro dos jardins dos outros. Então, alguém chega com uma música para mim, a minha maior alegria é fazer aquilo virar aquela música. Fala, não, cara, esse arranjo que você fez realmente deu para a música uma força. Isso, para mim, é muito prazeroso. Então, não é que eu... Até o Estênio Márcio, que é um grande compositor, falou isso para mim. Falei, como é que você não compõe, cara? Você pega uma música, faz tudo isso que você está fazendo em voz e está compondo. Quer dizer, músicas autorais minhas, acho que a última que eu compus chama Quem Sou Eu, que é uma música bonita, falando sobre isso, né? Quem Sou Eu para Não Crer em Deus? Quem Sou Eu para Detê-lo nos meus limites? Agora, eu sou apaixonado por composição. Então, as minhas composições sempre foram baseadas muito na inquietação. Aquilo que me inquietava... O substrato ali era isso. Sim, o substrato era esse. Por exemplo, o Jaime Kemp encomendou uma época um CD da gente, na época, lá atrás, eu e o Guilherme Kemp, que é o meu grande mentor, sobre família. Então, a gente chegou a fazer dez músicas sobre família. Temas pesados, aborto, filho adotivo, o que mais? Mulher abandonada. Eram músicas fortes, muito pesadas. E acabou que não saiu pelo selo que ele queria fazer. E a gente acabou gravando o CD chamado Estações do Amor, que são músicas falando sobre temas de família. Então, ali tem músicas pesadas. Acontece outra história, né? A gente quis fugir um pouco da regra. Eu era assim, Jesus fez assim, agora sou assado, né? Porque isso é uma fórmula. Nada contra. Acho legal você dar testemunho da sua vida, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, do Janires, né? Que era o cara que fez Minha Vida Aqui, era muito louca e tal. O Janires era o tipo do cara também que fugia um pouco, né? Você pega uma música do Janires, por exemplo, que ele fez para o Alex Dias Ribeiro. Não sei se você conhece essa música. Não. Está aí. A letra... O Alex Dias Ribeiro, assim que ele se converteu, ele era corredor de Fórmula 1, né? Ex-corredor de Fórmula 1. Se eu fosse corredor, parece que você estava falando de pia, né? Ex-corredor de Fórmula 1. E quando ele se converteu, bicho, assim que ele se converteu, ele estava bem na profissão. Ele perdeu uma corrida por questões de décimos de segundos. E ele ficou muito revoltado com Deus. Por que Deus permitiu que eu perdesse agora, cara? Agora que eu estou chegando nele, por que ele não ia? Aí vem Janires. O substrato da canção estava aí. E ele fala assim, não deixa, não, a tristeza fazer poliposition no seu coração. Você que está acostumado a tantas curvas. O sol vai brilhar depois de cada tempestade, a letra fala. Você vai encontrar pistas coloridas no arco-íris para você correr com o seu carrinho, esperança. Com o seu carrinho, esperança. Mas ele fala assim, mas não se esqueça que o único pódium que Jesus subiu foi aquela cruz, cercado por dois ladrões ao invés de campeões. E naquela vitória, em lugar de champanhe para comemorar, ele derramou o seu sangue para nos salvar. Aí ele fala, quando você chegar no céu e abrir lá o Notícias Celestiais, que é o jornal, você vai descobrir que todas as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos. E que do lado do seu nome, lá no livro da vida, está escrita a palavra campeão. Então, para mim, cara, uma música dessa... O Alex fala para todo mundo até hoje, ele é diretor do Atleta de Cristo até hoje, Alex. Alex, ele fala que isso mudou radicalmente a caminhada de fé dele, entendeu? Então, quando você vê uma música dessa, você fala... E ele era muito pobre harmonicamente, ele não tinha recursos, ele não tinha, cara. Mas, pomba, um tema desse, mano, se pegar a cruz e comparar com o pódio, o cara viajou. Fala assim, cara, é o que o compositor consegue fazer. Então, nisso eu creio no poder da música, né? Que a música tem esse poder de viajar e chegar mais rápido ao coração de alguém do que, às vezes, uma mensagem. Você que é pregador, desculpa, eu não estou menosprezando. É, eu senti isso agora. Então, isso é muito lindo, cara. Essa é uma das músicas do Janice. Tem outras, né? Hoje você tem grandes compositores. Eu acho até que o Brasil é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira, quando se fala em composição, né? A gente gosta de ser um gringo de segunda do que um brasileiro. E a gente tem, bicho, muito substrato do Brasil. Já todo mundo falou, essa palavra eu já repeti a terceira. Você foi falar, ficou na minha cabeça. A gente tem muito substrato brasileiro para fazer coisa boa e cantar o que é nosso. Eu costumo fazer isso com a banda. Às vezes eu canto em ritmo de bossa nova, mas as coisas todo mundo canta gringo. Grande é o senhor em bossa nova. E muito digno de louvor. A igreja canta assim, acho estranho. Bicho, a bossa nova está bonito, mas vamos cantar que está legal. Sabe quando o cara come uma comida assim? Ele fala, bicho, esse arroz aqui tem um negócio diferente. O que você pôs aqui? Não, eu puse uma folhinha de louro quando eu fui fritar a cebola. Só isso, esse cheiro que você está vendo. Sério? Pô, mas ficou bom esse arroz. Está aí, está aí. Você não conhecia esse arroz. Qual foi a primeira canção que você compôs? Cara, eu tinha... Eu tinha o quê? Quinze anos? Menos? Tinha doze. Eu era menino. Doze anos? A primeira canção que eu compus, eu estava com uma prima que tocava violão. E ela era da Quadrangular nessa época, eu também era. Não, tinha nove anos. Nove para dez. Olha só. E ela pegou o violão e começou a tocar uma bossa nova. Vou tocar aqui um pedacinho. Ela começou a tocar uma bossa nova. Ela falou, ó, canta o que vier na sua cabeça, bicho. Aí eu cantei, ela fez assim. Tão pequeno sou, mas estou aqui. Quero amar a todos desde agora. Nove anos, mano. Já reconheço a cruz, pois encontrei Jesus. Pode, cara. Nesse caminho andar, somente nele confiar. Aí tem a segunda estrofe. Nove anos, bicho. Para entrar no céu, é preciso ser criança. Nem ódio, nem maldade poderão lá entrar. Lá não existe a dor, somente a paz e o amor. Somente em Cristo creia, somente em Cristo creia, pois ele é teu salvador. Cara, uma criança de nove anos compondo. Então eu tinha essa idade. Uma criança. E ela tocava o bossa nova. E ela tocando e falando, vai, vai criando aí a música. Ela de olho fechado e rindo. Porque eu estava cantando e ela rindo do que eu estava cantando. Tipo assim, como é que pode ele cantar uma letra? Fui fazendo assim, entendeu? Cara, como é que pode? Não tem muita rima. Eu vou, senhor, salvador, né? Mas tem as rimas. Então, mas aí você... Quando que você me identificou? Falei, cara, eu nasci para esse negócio aqui, viu? Me identifiquei quando um cara de Limeira foi na minha casa, que era da Quadrangular, o Simona, querido, até hoje está vivo ainda do Menezes, deve estar com 75, 80 anos. E ele falou para o meu pai, cara, esse menino tem futuro, compro um violão para ele. Foi naquela época. E, cara, hoje eu encontro ele e falo, cara, você foi o... Cara, que legal, né? Não, eu acho que uma professora de música, quando eu estava no primário, primário não, não lembro ainda se era sexta ou sétima série, a gente fez uma canção para o Benito Juarez, que era maestro da Sinfônica de Campinas. Eu tinha 12 anos também, um pouquinho depois disso. E ali eu fui me identificando, a própria professora. Naquela época, na escola estadual, você tinha aula de música. E faz falta hoje isso, faz muita falta. Também, foi ali também. E a coisa do meu avô, meu avô era repentista, cara, ele era violeiro de catira, então eu não conhecia meu avô. Mas essa veia vem de lá, né? Nunca ninguém me ensinou nada do que eu toco, foi tudo ouvindo, foi tudo ouvindo. Meu ouvido é... Eu não acho que só o cara que tem ouvido que tem futuro, né? Não é só coisa de falar que o cara tem ouvido, vai mais rápido. Não. Gosto de uma frase do Martim da Vila. Perguntaram para ele, o Martim está com 90 anos agora fazendo faculdade de história, né? 90 anos. Ele está fazendo faculdade de história? Sim. Você imagina, Douglas, se está na faculdade, do teu lado está o Martim da Vila estudando história com você. Num país onde as pessoas não querem estudar nada, onde os políticos não estudam ciências políticas, por exemplo. Você tem um músico estudando história, é um exemplo. Mas tudo bem. E perguntaram para ele o talento, como é que é o negócio do talento, dom e... Ele falou, cara, as coisas não são excludentes. O estudo não substitui o talento e o talento não substitui o estudo. Se você é um cara talentoso, o estudo vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Se você não é um cara talentoso, o estudo também vai te ajudar a chegar lá um pouco mais devagar, mas você chega. Não são excludentes. Eu acho que qualquer um pode estudar e se aperfeiçoar. Claro que quem tem direito vai mais rápido. Sim. É isso que acontece. É você descobrir o que o senhor te deu de dom... Confesso que foi difícil sair do grupo missionário onde eu estava com 22 anos e assumir que eu ia ser músico. Foi difícil. Foi difícil? Foi difícil porque foi uma caminhada complicada. Minha esposa estava grávida quando eu saí desse grupo missionário. Meu filho está com 37 anos hoje. Vai fazer 37 em julho. Então, a gente, com uma mulher grávida, eu saí de um grupo missionário com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para alugar uma casa. Eu fiquei em uma casa de um irmão querido, três meses, um apartamento. E não tinha trabalho para poder pagar o aluguel. Eu fiquei devendo três meses. Aí apareceu um trabalho com a Vinde, na época com o pastor Caio Fábio, porque o Guilherme, que era, tinha ido para lá. E acabou aparecendo um CD para eu fazer os arranjos. Com essa grana dos arranjos, eu fui lá pagar o meu aluguel, que eu estava devendo três meses. Falei, está aqui o aluguel. E o cara falou assim, você não me deve nada, cara. Paga daqui para frente. Então, cara, não fosse a igreja, não fosse irmãos, não fosse o corpo, não fosse... Eu não sei o que seria. Entendeu? Então, a gente... Eu só conheço um jeito de Deus abençoar a gente. É através dos irmãos. É o corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se a gente não fizer isso, é balela. Desculpa. É balela. Aquela história de atos é muito literal mesmo e é forte. E, Akeri, se você diz amar a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Deus que você não vê. Agora, qual foi a primeira música que você gravou? Que eu gravei, bicho. Sua. Isso aqui eu gravei. Posso tocar aqui? Por favor. Dá uma licença, mano. Eu gravei o meu primeiro CD. Foi um CD de Vencedores por Cristo. Chamado Tudo ou Nada. Essa música não é minha. Essa música é do Sérgio Pimenta. Tudo ou nada Pega ou larga de vez 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 Quem tem posto a mão arado Quem tem posto a mão arado Não pode olhar pra trás O trabalho é pesado e será ainda mais Quando for demais o fardo Há em quem descansar Cristo sempre pronto e perto Cristo sempre pronto e perto Vai ajudar Pega ou nada Pega ou larga de vez Lindo, né? O Pimenta tinha... Ainda tem 300 canções dele que não foram gravadas. O que você conhece do Pimenta? Lá está o meu tesouro Isso aqui é do Pimenta O que é mais que eu gravei do Pimenta? Você pode ter A casa repleta de amigos Paredes e pisos Cobertos de bens Ter um carro do último tipo E andar com fome E der na cabeça Ou pode até ser um cara Que vive apertado Até mesmo dentro de um lotação Quantos anos, hein? Curtindo assim mesmo O fim de semana Ao andar com fome E der na cabeça Mas sempre será Como folha no vento Esperando o momento De cair Você pode ter Tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra Pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra com Cristo E se encontra com Cristo E se encontra com Cristo Era música feita Não pra saber Se alguém Quantas pessoas clicaram E falaram Quanto finalzinho Quanto joinha Não, era música feita Pra ultrapassar E pra competir Com Chico Buarque Com Gil Com Caetano Com Milton Nascimento Era música feita Pra durar Então é por isso Que as músicas Que eu tenho São muito em cima Dessa Dessa Hoje é muito Tudo fútil Eu acho Tudo muito rápido A gente está Numa tiktokização Da vida Ninguém se fixa Em nada É porque Interessante que Por exemplo Quando você produz Algo pro Instagram Você tem essa noção De que Ele é pra aquela semana Porque como Ela é uma timeline O cara rolou Lá pra baixo Não vai mais aparecer Acabou Aquilo ali é pra aquela semana Então existe E isso pode entrar Na nossa cultura De que aquilo Que a gente está produzindo É pra semana Eu gosto de uma frase Do Cortella Que nem tudo Que é famoso É importante Nem tudo que é importante É famoso O que é importante Quer dizer aquilo Que eu importo Pra dentro de mim Então você tem que Tomar muito cuidado Com isso Quando perguntam Sobre música Eu já estou meio Sem paciência 41 anos Viajando Douglas Eu tenho dito o seguinte Cada um ouve A música que merece Meu Deus É uma questão É uma questão De escolha Ninguém põe uma revólver Na sua cabeça E fala Você vai ouvir isso aqui Não Então Ainda mais hoje Você tem que escolher A música que você ouve Como você escolhe A roupa que você veste Que você escolhe A comida que você come Quando você escolhe A esposa que você vai viver O resto da vida Porque meu filho Tem uma frase interessante Ele fala o seguinte Do jeito que um médico Que não tem diploma Pode fazer mal Pra um paciente Numa mesa de operação O músico que não sabe O que está fazendo Pode fazer mal Pra alma de alguém Pro resto da vida E acaba mesmo Você pode lançar um evangelho Através da música Não tem nada a ver Com o evangelho da Bíblia E você vê composições E composições Que mudam o sentido Do trecho bíblico Pô, Zaqueu não subiu na árvore Pra chamar a atenção de Jesus Ele era baixinho Só queria ver Jesus Então se eu faço uma música Então se eu faço uma música Dizendo Quero subir na árvore Pra chamar a atenção Não, não foi pra isso O trecho bíblico mudou Com todo respeito É o compositor Que fez essa música Quando eu digo O melhor de Deus Ainda está por vir Cara, não está por vir Não está Porque aquele que nem A seu próprio filho Poupou Antes em amor O entregou por nós Como também não nos dará Todas as outras coisas Cara, o melhor de Deus É Jesus, mano Ele veio Ele já veio O melhor de Deus É ele mesmo Na cruz do Calvário Mostrando que a nossa situação humana Ela é digna de graça e misericórdia Então, cara É muito perigoso você cantar Porque pode gerar nas pessoas Uma insatisfação Da nada está bom E como você disse A pregação Ela é muito importante Ela dá base Mas a canção fixa Então uma canção errada Ela vai fixar A gente fez uma cantata Chamada Eram 12 Que é só sobre os discípulos Então tem uma de Pedro Que é interessante Aqui, olha Jonas foi seu pai Maria sua mãe Seu irmão mais novo André Homem duro e firme Em suas posições Pedro pedra rocha e fé Só certezas lá dentro de si Petulância no crer e no agir Declarou para espanto dos seus Jesus Cristo e filhos e filhos de Deus Olha lá Mas chegou o dia e sempre há de chegar Valente encontra o chão Olha lá Diante do calvário Pondo-se a negar Não conheço o cidadão Só tristezas lá dentro de si Como quem quer chorar e sumir Pranto amargo, pois se arrependeu Rompeu, a rocha cedeu Aí vem Fim da tempestade, morto Salvador Volta Pedro a rede ao mar Eis que lhe aparece Viva o seu senhor Pedro eu vim lhe perdoar Vem meu povo alimentar Meu rebanho apacentar Cara, a música tem que contar a história resumida Ou não, da história de alguém, do personagem É pra isso que ela tem A música é uma forma de arte Ela não é feita só pra louvor Ela é feita como um transmissor A música é uma forma É um meio para um fim Se você quiser determinar Que tem música santa e profana Já é o primeiro erro Porque a arte não tem limites Dependente de quem seja feita Entendeu? Então a verdade é sempre expressa através da arte Porque a arte é uma partícula de Deus Dentro do ser humano Cristão ou não Deus é o artista O que significa? É a primeira revelação O que significa arte? Criar Tem algum criador melhor do que ele? Não tem, mano Então o ser humano quando cria e faz arte Ele já está sendo uma manifestação da glória de Deus Imagem de Deus Então eu vi uma declaração que você entrevistou Acho que o Juliano falou que o homem não foi feito pra receber glória Achei interessante o que ele falou Mas ao mesmo tempo o homem foi feito pra manifestar a glória Ele não foi feito pra receber Mas ele é a manifestação Deus criou o homem para o louvor da sua glória Então quando alguém toca bem ou canta bem Isso já é Deus se manifestando Verifica Deus Enxergar isso Mesmo no cara que não é cristão Eu falei isso pra um músico uma vez Bicho, lá no estúdio Falei, cara Você sabe quando você vem aqui, mano? O cara não é cristão Falei, cara É um baita violonista Ele falou Eu gosto de vir gravar aqui Porque você não fica me catequizando Tudo no estúdio que eu vou Parece que eu sou o demônio Os caras querem me converter Bicho, não aguento Eu falei, não Mas por que eu teria Você acredita em Deus? Falei, acredito Do meu jeito, né, velho? Aí eu falei, como é que eu vou dizer pra esse cara O quanto Deus o ama? Falei, cara, tá bom Se você acredita em Deus, mano Eu vou ter que te falar uma coisa Eu li bem nos olhos dele Falei assim Toda vez que você pega um violão e toca Eu que sou cristão Preciso te confessar Eu creio que Deus existe quando você toca Eu enxergo Deus quando você toca Pra mim Você tocando é um culto de adoração a Deus, mano Você não sabe disso? Não Ele olhou pra mim, cara Lacrimejou um pouco o olho Falei assim, pô, cara Isso aí me quebra, hein? Porque as pessoas não se chegam a Deus, Douglas Por se sentirem culpadas Mas por se sentirem amadas e perdoadas Só acho que a igreja às vezes peca um pouquinho nisso Sim Então, o que que acontece? Por exemplo, de sete anos pra cá Eu criei uma plataforma Vou falar dela aqui agora De violão Eu ensino a mesma canção Em três maneiras diferentes Simples, intermediário e avançado Todas cristãs Porque o nosso intuito da plataforma É ser confessional Sim A gente vai falar Porque eu falei Não existe ré menor profana, mim maior de pino Você vai aprender a harmonia de qualquer jeito Então, todos ali Ou são hinos tradicionais Ou com composições minhas Ou de outros compositores Tem coisa do Azaf Tem coisa do Ademar de Campos Aliás, eu, Ademar e o Jorge Camargo Viemos todos da Quadrangular, tá? O Ademar fez 45 anos já Não foi? De Tratistrada Eu acho que foi, né? Foi? Acho que sim O Jorge Camargo também Que é outro grande compositor Então, cara A gente decidiu fazer isso Através da plataforma Até pra poder falar de Deus Então, é uma plataforma que ensina Música cristã Música Não é especificamente violão Música no geral Violão Violão É de violão É pra violão Pra quem quer tocar violão Então, assim Eu não recomendo pra quem tá começando do zero Mas... Curso online Curso online Faz sete anos Já tem mais de 4.600 alunos E como é que a pessoa acessa? O pessoal que tá no áudio Joãoalexandreonline.com.br Joãoalexandreonline.com.br Facinho, hein, gente? Vou deixar o link na descrição A gente foi fazer, Douglas E eu conversei com o meu sócio lá Eu falei O meu sócio é da Chácara Primavera Da igreja do Ricardo Agreste E chamou o Alexandre também Falei Xará, como é que a gente vai Não, vamos fazer uma plataforma confissional Vamos crer que Deus vai nos mandar Quem tiver que mandar E a gente tá aí nesse projeto faz tempo Que lindo Tem sido muito bom Foi antes da pandemia A gente atravessou várias dificuldades Na pandemia foi bom Porque o pessoal tava em casa O pessoal tava querendo estudar online, né? Então, essa faceta de professor Veio agora Há sete anos E eu tentando passar tudo que eu aprendi sozinho, né? Quer dizer, como é que você vai ensinar Algo que você estudou sozinho? Agora, você começou a entrar nesse assunto Eu queria que você Você falou, né? O talento não exclui o estudar Não Né? E quem estudar mesmo sem o talento Até chegaria lá Mais lento, provavelmente Mas chega É Então, o autodidato Quanto tempo você estudava? E o que você estudava? Como é que você encontra o que estudava? Eu não estudava só música evangélica Eu estudava música naquela época Naquela época você ouvia no rádio Ivan Lins Milton Nascimento Você ouvia músicas de qualidade Também tinham músicas cristãs Muito melhores que as de hoje Diga-se de passagem, tá? Que embora às vezes na sua simplicidade fossem Te ensinavam muita coisa Agora, eu estudava Eu ouvia muita coisa na televisão Ok Programa de auditório De Raul Gil, essas coisas Ou tinha revistinha que saia na coisa Eu nunca comprava revista Porque eu ganhei esse método do Paulinho Nogueira E esse método me abriu muito a cabeça E eu tenho uma forte relação com a melodia Tá Eu sempre sei Onde está a melodia que eu estou cantando Dentro do acorde que eu estou tocando Onde que essa vai se encaixar Triste, alegre, surpresa Isso me ajuda muito É, eu vi quando você estava cantando Uma história, né? Que nos momentos felizes tem Sim Momentos tristes Acompanha, né? Então isso tudo Porque música é tensão e relaxamento Eu estava comentando com a querida Carol Que eu cheguei aqui Aqui trabalha com você Que eu acho que as pessoas Ou tensionam demais Ou relaxam demais Aí a música fica chata A música tem que ter tensão e relaxamento Ela tem que transmitir E essa transmissão é uma coisa Que é só com o tempo Você não aprende do dia para a noite isso, né? É claro que tem gente precoce Que é muito rápido, né? Mas é uma coisa de experiência Que quanto mais você toca Mais você vai tocar E quanto mais você canta Mais você vai cantar Eu, como não sou cantor Eu sou um cantador Também não sou um violonista Eu sou um tocador de violão Eu me conformo com as duas coisas As duas coisas dão certo, entendeu? Então é uma coisa que eu ensino muito na prática A harmonização na prática Na plataforma A gente agora inaugurou um curso ano passado Chamado TTM Transformando Teoria em Música Que é ensinando teoria De um jeito mais relax Porque qualquer forma Puramente acadêmica de música É muito chata Então, assim, desculpa Mas me perdoem os eruditos Agora, eu me explico um pouco Porque eu não entendo nada, tá? Você está falando Eu estou ouvindo o programa do Raio Gil Então aí alguém vai cantar e tocar lá Eu ficava ligado em cada nota Isso E aí o que é estudar? Porque quando eu estou ouvindo lá Eu não estou estudando nada, né? Mas o que é? Para quem é músico é alimento É que nem quando eu vou comer Vou comer num lugar Tem um cara tocando Cara, se o cara tocar um acorde errado A comida já não desce de dentro Já não vai, velho Já não vai Já não vai Aí eu fico ligado Às vezes eu falo Putz, cara, o Jobim deve ter se mexido no cachorro Com esse acorde aí Que esse cara tocou lá E algumas igrejas me dão um pouco Sua sensação também Agora as igrejas têm um outro problema Que eu digo assim Por exemplo Com a chegada do Worship Que eu já acho um nome estranho Porque se você dá o nome de Worship Num estilo, você está dizendo que os outros são o quê, né? Porque Worship é adoração Adorar Então os outros são o quê? Então não tem Botar um nome desse E na realidade Worship é o pop rock É folk É um estilo de música específico, né? Tem um amigo meu Que é professor de contrabaixo Chegou um aluno lá Querendo estudar contrabaixo Worship E ele falou Ele pediu isso O que é Worship? E o cara não sabia E ele botou lá E falou Cara, isso aqui é pop rock Não, não Isso é Worship O cara brigou com isso Que é Worship Cara, isso é pop rock, mano Como assim Worship? Isso é pop rock Deixa eu mostrar o U2 Aí sei lá Aí o que acontece Aí o que acontece O meu problema com Worship São dois Primeiro é esse nome Que já me incomoda um pouco Você tira Você está excluindo A chance de ter outros estilos Eu pego o Salmo 150 Onde ele faz uma lista de instrumentos Louvaia a Deus No seu santuário No firmamento Ele faz aquela lista imensa E no último versículo Do livro de Salmos Que é o último de 150 Ele ficou assim Se eu ficar fazendo uma lista aqui Vou acabar limitando Então vamos fazer o seguinte Todo ser que respira Acabou Então ali está Eu não sei de que igreja São os passarinhos Eu sei que os caras cantam Deve ser pentecostal Canto o dia inteiro Não sei de que igreja São os rios, as árvores Mas está lá na Bíblia Aí o que acontece Isso me incomoda um pouco Esse título Não tem nada contra o Worship Acho que tem que ter música De todo tipo para a igreja Inclusive música mesmo Para se ouvir Porque o pessoal já nem ouve Uma música hoje Consome E o que me incomoda É essa coisa De ser sempre os mesmos acordes Eu acho que idolatria É pecado Então se você toca Sempre aquelas mesmas Aqueles mesmos acordes Não é perigoso Você está idolatrando Uma forma Uma formato E qualquer forma De idolatria é perigosa Eu acho que de mais Ou de menos É perigoso Então você não pode Denominar que tal música Seja para Deus E tal música não seja Essa questão dos acordes Essa simplicidade Não tem a ver também Para que qualquer um Consiga tocar Porque assim Você tocou algo Que alguém vai pegar Ele não vai conseguir Não, não Se treinar um pouquinho Consegue Sim, sim, sim É, mas eu não vou chegar Numa igreja e tocar só isso Sim, sim Quando eu vou tocar sozinho É uma coisa Se eu tenho uma banda tocando A gente prioriza coisas mais Mas eu ainda creio Que se a gente pegasse E ensinasse a igreja A ouvir coisas mais rebuscadas Ela vai dificilmente Voltar para trás Agora você disse Cada um Ouve a música que merece Sim O que você ouve? Cara, eu ouço de tudo Porque retenho o que é bom Entendeu? Ouço até o que é ruim Para não fazer igual É, mas Gostou dessa Agora saí de escanteio Saí de escanteio agora, né? Agora assim Eu ouço música Eu tento ouvir música De qualidade de todos os estilos De sertanejo a jazz Você ouve para estudar Para tudo Para tudo Aquele momento seu Ali O que você gosta de ouvir? Cara, eu gosto de trilha sonora É? Sim Se você ouvir a trilha sonora do Terminal É um aprendizado, cara Se você ouvir Se você ouvir isso aqui, por exemplo Lembra do Tom Hanks? Terminal Quem fez a trilha sonora Foi o grande John Williams Que fez a trilha Que fez o ET Todos os músicos Todos os filmes do Spielberg que fez, né? Então você ouve um negócio assim Isso já é um tema Então você está aprendendo a harmonia com isso Você está estudando Agora, se eu for ouvir vocal Sei lá Eu gosto de ouvir grupos vocais Take Six, por exemplo Faixa Fantástica Gosto de ouvir jazz Gosto de ouvir Diana Kroll Gosto de ouvir Algumas coisas Steve Curtis Chapman Maravilhoso Gosto de ouvir Né? Esses caras cristãos Tem uns caras que eu gosto de ouvir Gosto mais de música brasileira Eu fui me tornando mais brasileiro, mano Eu gosto de coisas brasileiras E vamos concordar que é difícil Um grupo brasileiro, cristão De música brasileira Você quase não acha Então eu diria aqui Gerson Borges Paulinho Nazaré Que é um cara querido Estevam Queiroga É um outro cara adventista Não sei se é adventista ainda Mas também faz música muito bem Enfim Tem muita gente boa Jorge Camargo O próprio Pimenta Você vê que eu cantei duas do Pimenta Que dá para cantar 500 Todas são lindas Então tem gente que é só golaço Tem gente que você fala Cara, a música tem O que eu procuro ouvir? O que tem conteúdo O que é conteúdo? Melodia Harmonia Letra E ritmo Então eu tento Desses quatro elementos Salvar alguma coisa Se nada me salvar É a cesta de maçãs, Douglas Cinco maçãs Uma está podre Você não joga as quatro fora Você joga aquela lá E aproveita o resto Mesmo porque existe graça comum Eu acho que até o cara Que não crê em Deus É abençoado por Deus E não sabe disso Então eu tento Absorver de fora O que tem O lado de cada um Às vezes um CD Tem uma letra Que não presta para nada A letra é ruim Eu acho que as pessoas Olham para Deus Como um certo Guarda civil Com um talãozinho De multa na mão E eu estava comentando Com um amigo esses dias Que Deus não é assim Eu gosto de Deus Naquele trecho de Elias Que ele está reclamando Da perseguição da rainha Você lembra desse trecho? Que ele está sozinho No deserto E ele começa a reclamar Reclamar E tem um trecho ali Que ele está na caverna Que Deus fala o seguinte Para ele Cara, vai dormir Cara, essa fala de Deus Para mim Revela uma tamanha humanidade Um tamanho reconhecimento De que o cara está fora Ele não está legal Quando ele está Porque as pessoas acham Que não Não posso fazer isso Que Deus vai me castigar Não, cara Às vezes você não está Falando coisa com coisa Você está aflito Pelas coisas da vida Então, calma Eu gosto de uma frase Que eu acho que o Ereovaldo Ramos Falou uma vez Cara, Deus está bem Fique em paz Deus está legal, mano Não precisa ficar acalmando Ele está bem Ele é o príncipe da paz Sabe? O nome dele é maravilhoso Então, a gente Essa convivência sadia É o que a gente tenta passar sempre Inclusive nas nossas aulas Lá da plataforma É mesmo? Sim Eu conto a história da música De onde foi feito Eu gosto de fazer isso Esse lado de professor Me fascinou Eu não sabia Que eu podia ensinar Eu achei que não E esse meu sócio Foi quem realizou E falou Cara, eu acho que você tem tudo para Aí, cara Você tem que estudar para fazer isso Você vai explicar Uma sequência harmônica Por que você está fazendo Aquele acorde Onde está a nota E por que aquela nota está ali Você pega o alto preço Do Azaf Que é uma música linda Que fala de comunhão Fala, bicho Olha que coisa linda É uma história bonita A música Eu conto a história Eu acho que é legal Você Que nem o Davi Que nem o Salmos, né, cara Salmo escrito Por ocasião de Lembra que tem lá Você sabe por que ele escreveu Aqui no livro Tem os títulos ali Isso, cara Acho que a música cristã Ela está mais para entretenimento E menos arte Eu acho que devia ser mais arte Mais artística mesmo A arte é aquela que transforma Entendeu? Antes de querer atingir Antes de querer agradar Muitos ouvidos Importa agradar um ouvido só É aí Entendeu? Se esse for agradado Tanto faz Entendeu? Das suas músicas Qual que foi uma Ou duas Que ficou mais conhecida assim Vou cantar um trechinho Talvez essa daqui Por causa do país, né, cara? Vou cantar um tamponho A voz está meio aqui Vou tentar aqui Com fone eu ouço mais a voz Do que o violão Mas vamos lá Acho que é aqui Como será o futuro Do nosso país Surge a pergunta No olhar e na alma Do povo Cada vez mais Cresce a fome Nas ruas Nos morros Cada vez menos dinheiro Pra sobreviver Onde andará a justiça Outrora perdida Só minha resposta Na voz e na vez De quem manda Homens com tanto poder E nenhum coração Gente que compra E que vende A moral Da nação 92 Isso Brasil Olha pra cima Existe uma chance De ser Novamente feliz Feliz Brasil Há uma esperança Volta teus olhos Pra Deus O justo juiz Volta teus olhos Pra Deus O justo juiz Essa aí é uma Que ficaram bem Com essa história De polarização política Então Nossa A esquerda já usou A direita já usou O centro já usou O cara candidato a presidente Já usou O cara já cantaram Isso pra todo lugar Quando você solta uma música Ela passa a não ser sua mais Ela é de todo mundo Interessante Por mais que você queira ou não queira É a verdade Agora cada um lê a música De um jeito estranho Eu fiz uma música Que fala assim Enquanto o domingo Ainda for nosso dia sagrado Os adventistas acharam Que eu tava falando do sábado Mas nada a ver Eu tava só Mas assim Complicado Essa aqui Agora Todo dia sagrado Com certeza Isso Eu tava gravando uma moça No estúdio Uma vez Ela falou A minha bíblia é diferente da sua Porque na minha fala Pra guardar o sábado Na minha fala pra guardar Todos os dias Porque não é só o sábado É só o domingo Mas acho que o que o pessoal Mais conhece É essa daqui Que se alguém cantou No casamento Aí precisa mandar 10 reais Depois Essa daqui Se eu pudesse saber Destinos ou futuros Fazer mover as montanhas Com minha fé Se eu pudesse falar Qualquer língua Em qualquer lugar Coríntios 13 E desce meus bens Ao mais pobre Ou morrer Sem favor De alguém Você vai conhecer o coro Se não tivesse amor De nada valeria Se não tivesse amor Proveito algum teria Fria e sem razão A vida então passaria Vazio seria o falar Um sino que não tivesse amor Um sino que insiste a tocar Se dentro de mim Não valesse o amor Essa aqui Essa aqui é a mais Essa é a mais Essa aí, meu irmão É verdade Já foi cantada Em lançamento de casinha de cachorro Cavalo árabe Agora, antes Se quiser ainda ficar com o violão Você falou assim Que você compunha muito Aquilo que as pessoas precisavam ouvir Não aquilo que elas queriam Porque a ideia mercadológica É sempre você encontrar O que as pessoas querem E você poder vender O que elas querem Agora, qual foi a música Que foi mais controvérsia? Tipo assim, que na época Procuro alguém pra resolver meu problema Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre varia... Deixa eu de novo Posso tirar um fone aqui? Por favor, vai Vai lá Procuro alguém pra resolver meu problema Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre variações no mesmo tema Meras repetições A extravagância vem de todos os lados E faz chover profetas apaixonados Morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados Que ouvem suas canções Estar de bem com a vida É muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra E é por ela que ainda guia o meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou Recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei Pisando na graça Negociando com Deus Vai vir No show da fé Milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse evangeliquez universal Se apossando do céu Vamos aí, ó Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um chofar E mais um ídolo importado Dita as regras Para nos escravizar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar Procuro alguém pra resolver meu problema É proibido pensar Pois eu não consigo me encaixar Nesse esquema É proibido pensar São sempre variações do mesmo tema Com a meras repetições 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 Somos Cara, essa daqui deu muito bafafá Cara Isso deu muito bafafá Esse você conseguiu bater em todo mundo Não, não, não Deu bafafá Teve gente que falou Cara, você tá falando que a minha igreja compra terreno no céu Eu falei, tô Entendi Entendeu? Assim, porque a ideia É o que eu falei, cara Eu baseei tudo na Bíblia isso aqui Tipo, Deus já me deu sua palavra Foi uma frase de Lutero Eu não quero que ele me dê anjos Nem visões Deus Eu quero A sua palavra será pra mim o suficiente Pra guiar o meu caminho O que mais? Reconstruindo o que Jesus derrubou Essa coisa de querer criar altar Né, bicho Dentro da igreja Criar Criar Sacrifício Eu acho que não Acabou Entendeu? E aí Recosturando Recosturando o véu Que a cruz já rasgou É pesado Isso é pesado Porque estão recosturando o véu mesmo Estão querendo fazer tudo de novo Então, essas inquietações, Douglas Não é pra aparecer O cara quer aparecer Não, nada a ver Isso me incomoda Isso vira música E é o substrato da música Sim Essa inquietação Pra mim é Só que assim Não é uma música muito boa de ouvir Entendeu? Eu vou te falar a verdade Não é Porque alguém me falou uma coisa Que eu fiquei falando Cara, você faz música pra crente Eu como assim? É, picho Crente precisa ouvir essa música Sim, sim O cara nem entende Não, e quando eu fiz essa música Foi quando o YouTube começou a fazer As suas graças E um jornalista Que não era cristão Fez um vídeo, né, mano? Com os personagens Que eu tava falando Aí a coisa desgringolou Geral Porque aí eu fiquei com um cara De quem não gosta de pastor De quem não gosta de igreja De que E é lá O cara quer aparecer Teve gente que falou assim Ah, o cara anda sumido Ele quer de novo fazer Eu não quero nada, mano Eu quero ficar Só quero cantar O que eu vivo E viver o que eu canto O Leonardo Gonçalves Gravou uma música minha Que fala isso O viver e cantar é minha E fala isso, bicho O que é? Pois ele sabe os meus rumos Erros e acertos ocultos Conhece a sinceridade do meu coração Isso aqui também Que eu seja Não, aposta ainda Seja sempre o primeiro A me encontrar em sua graça E em sua misericórdia Transformar minha vida Numa linda canção E a segunda estrofa fala, né? Não quero ser poderoso Nem me entregar como um fraco Só estar com Deus na fraqueza E provar seu poder Cara, é transformar em música Aquilo que eu vivo Aquilo que eu penso Que eu acho Eu vi um Estava conversando com um artista E ele disse assim Eu falei Tem que tirar o violão, não o fone Desculpa aí Perguntei para ele, né? Se Por que você faz música, né? E ele falou assim Porque eu não teria como não fazer Ele está querendo dizer assim Faz parte da minha natureza, né? Então Para continuar vivo Tem que sair isso de mim Porque é quem eu sou, né? E eu percebo isso Nisso que você está cantando Eu me expresso melhor cantando Do que propriamente Com qualquer coisa, né? Mas assim Quem falou que sem música Sem música a vida seria um erro? O Beethoven, né? Acho que foi Beethoven? Foi? Não, não foi outro, não lembro A música Ela tem uma coisa assim É uma forma de arte Eu acho que é uma das formas de arte, né? Tem outras tão maravilhosas E tão divinas quanto, né? Mas é uma forma de arte Que chega muito rápido Ela não bate muito na mente Ela vai direto no coração Então é É Se você souber Falar o que é verdade Tem um acesso ali, né? Porque a nossa mente Quando você está ouvindo Uma palestra Logo ela já Não, não Não quer Agora a música Ela vai entrando Você assistiu o filme do Tim Maia Que brasileiro? Acho que não Então, o Tim Maia, por exemplo Teve uma hora que ele fez uma música Que ele falou Acho que eu descobri a música Da minha vida Que é justamente aquela Ah, se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Que a gente tem que entender Na vida Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri A vida é isso aí, mano Você vai entender como A letra fala isso Então, cara O momento que a gente vive Transformado em música Ele é muito precioso Pelo menos Na minha visão de músico Eu acho que a música Ela tem esse papel E essa música que você cantou Qual foi a mais controversa? É proibido pensar É proibido pensar Ela Você cantando Me lembra muito Um profeta No sentido Porque a gente sempre olhou O profeta na Bíblia Como alguém que Adivinha o futuro Que adivinha o futuro E não Ele Só relembra do eterno E ele E ele Denunciava Tá aí Tá aí Doutor As frases E eu te dou Arnaldo Jabor Pera aí Agora lembrei Você falou profeta Desculpa, cara Eu corto Não, não Pode falar O meu convidado é você Profetas são aqueles Que denunciam Aquilo que é óbvio É, exato O humano Você pode ver que na Bíblia Tinha que levantar o Isaías E falar Cara, tá errado Tal, não sei o que Então Quebra esse ídolo aí Você tá falando É muito Não é que eu queira ser profeta A gente não escolhe isso Aí que tá E é o lance que ele sofre Muito Porque você tá vendo E você tá E você Talvez outros consigam ignorar Mas você não consegue ignorar E Agora essa minha pergunta é Você tinha noção Do preço que pagaria Ou do que viria com isso? Você tinha noção? Essa música aqui, por exemplo É Proibido Pensar Eu levei dois anos Perguntando pra todo mundo Cara Mas imagina todo mundo mesmo Pastor Pastor Filósofo Eu perguntei pra Até pra budista Perguntei pra todo mundo Falei Cara, eu gravo isso aqui Ou não gravo? A melhor resposta, bicho Veio de um adolescente Filho de um amigo meu Ele tinha 12 anos É Porque adolescente é um barato, né, mano? É aquela coisa, né? Mostrei a música Falei E aí, mano? O que você acha, velho? Ah, tio Já tem tanta porcaria gravada Grava aí, velho Quer dizer Até hoje eu não sei se ele gostou Se isso foi um elogio ou não Aí, cara Quando ele mandou isso pra mim Eu falei Ah, bicho Vou gravar Mas, cara Enfrentei uma barra Porque Você concorda que é uma música forte? Eu tô mexendo com todo mundo E é uma ironia, né? Eu conversei com o Pondé Luiz Felipe Pondé Porque tem quatro formas De você fazer uma crítica Você tem O sarcasmo Que é um jeito O cinismo O ceticismo E tem a mais chique delas Que é a ironia Isso aqui é uma ironia Lembra aquela da Rita Lee? Ai, meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Cara, era uma Ele pegava os elementos E fazia Foi o que eu tentei fazer Com o que eu tava vendo Na televisão Falei, não, cara Eu vou fazer uma brincadeira Tem um ditado que fala Que é Esqueci Ridendo castiga timores É com um sorriso É rindo Que você Você pega Não pede a moral Que você Eu vou fazer essa coisa E fiz, cara Mas na época, mano Enfrentei uma barra Assim Aí minha mulher, cara Que é uma querida Minha mulher Que Deus abençoe Ela quando assistiu isso aqui Amo você, meu amor 43 anos juntos já Ela falou assim pra mim Olha Eu chamo de bichinho Eu chamo de bichinho também Eu falo Bichinho das duas Ou ninguém te chama nunca mais Ou quem entendeu O que você tá falando Vai começar a te chamar mais E os que não precisam chamar Não vão chamar mesmo Falei, cara Eu acho que a ideia é isso mesmo É o refinamento, né E qual foi o resultado? Foi O resultado foi esse Um pouco dos dois Graças a Deus Eu nunca Eu não precisei mais tocar Em nenhum lugar assim Onde Onde eu acho que Que a razão Então acabou sendo Um grande filtro Pra caramba Tem bastante clareza Do que você cria, né Sim Agora a filosofia fala Que a evolução É o refinamento do gosto, né Então você tem que se refinar Se você não se refinar Você não evolui, cara A gente tava comentando lá Com a Carol Antes de chegar Como é que a internet É um negócio sequisito, né Tem um cara que tem Milhões de seguidores Aí ele botou assim um post Hoje eu acordei cedo Tomei um café Tomei um banhão Oito horas da manhã Tomei café com leite Pão com manteiga Fui pro meu trabalho Quando foi onze e meia da manhã Meio dia Saí, fui almoçar Fui no restaurante Comi Comi bem e tal Dei um tempinho Tomei um café Aí eu voltei pro trabalho E eu trabalhei até Seis horas da tarde Quando acabou o trabalho Fui pra academia Que é onde eu costumo Malhar lá Fui lá Malhei Cheguei em casa cansado Com sono, né Tomei lá um copo de leite Com uma bolachinha E fui dormir E comentários Mano, você modificou A minha vida, velho Cara, que revolução Que você Bicho Tem um cara que ensina A pôr minhoca no zol O cara tem doze milhões De seguidores Meu avô fazia isso Porque ele tinha um seguidor Fazia melhor que o cara Que tá do vídeo Então é gozado Como a futilidade E o tosco Ganhou espaço Então, quer dizer Por isso que eu falo Há que haver um filtro Você tá falando dessa música? Há que haver um filtro Da internet Porque senão também, cara Tudo que eu vejo Eu acho legal Minha mãe falava um ditado Que assim Quem gosta de tudo Não gosta de nada Quem acredita em tudo Tudo é legal Nada é legal Quem acredita em tudo Não acredita em nada Então Mais de quatro décadas aí 41 anos 41 anos O que você sonha? Você vê pela frente? Pô, essa pergunta é tão difícil Não queria que você perguntasse isso Cara, eu não sou Assim, eu acho que Eu sou grato Eu sou grato a Deus Porque eu acho que se amanhã Não tiver mais aqui A minha contribuição A minha singela contribuição Eu deixei pro reino Isso é bom Eu acho que eu fiz O que eu tinha que fazer Porque Deus me permitiu Quando você fala em sonho Dá a impressão Que o cara quer mudar o mundo Eu não quero mudar mais nada Só quero Na atual circunstância, cara Com quase 60 anos Quatro netos Oito anos Cinco anos Quatro e oito meses Meus netos Um mais lindo que o outro Eu não quero ter razão Eu só quero ter paz Esse é meu sonho Ok Entendeu? Porque, cara Eu não vou correr Atrás do vento, mano Eu não quero mais Eu não quero mais discutir Por temas irrelevantes Eu não quero mais Eu vejo, por exemplo Pessoal discutindo Sobre política Eu acho tão esquisito Meu pai foi político, né, cara Mas, assim Quando eu não tinha nada 100 anos atrás Meu pai falava que Naquela época A política tinha uma ajuda Para comer Se locomover E morar Não tinha esses super salários Não tinha esses privilégios Não tinha auxílio cueca, né, mano Hoje tem até isso Aí os caras brigando, mano Por causa disso Eu acho um negócio tão esquisito Eu não entendo, Douglas Eu não entendo Quando o Paulo diz, né, Combati o bom combate Significa que tem combate ruim, né? Tem combate ruim Eu acho que Eu acho que, infelizmente Desculpa, vou Desculpa se eu estou ofendendo você Eu sou igreja, meu querido Mas a igreja não é centro de militância De nada, mano A igreja A igreja foi chamada Para ser A orquestra desafinada Tentando representar a Deus nesse mundo Só isso, cara Com todos os seus defeitos Eu só acho que hoje está havendo Por causa da internet também Já caiu no início de novo Uma polarização exacerbada Tudo Se eu falar aqui hoje Que eu não gosto de figo Amanhã haverá associação dos figofóbicos Me processando Porque eu não como um figo, mano Então o mundo está muito chato Essa que é a verdade Então eu estou tentando fugir Dessas coisas E tentando fazer a minha parte Que já é uma dificuldade Ser músico nesse país, né? Eu tenho até um livreto Escrevido Escrevido é ótimo Escrevido é lindo, hein? Escrevido foi demais Tem um livreto escrito sobre isso Músico, profissão ou ministério E lá eu falo um pouquinho sobre isso Sobre essa dificuldade De ser um músico no Brasil A profissão já não é muito bem vista Os ditados não ajudam muito aqui, né? Deus ajuda quem cedo madruga Músico e guarda noturno Vai tudo para o inferno Então eu conto O cara leva a vida na flauta Pô, bicho Um flautista tem que estudar Quantas horas podia para tocar Quem mais? A história da cigarra e da formiga, né? Que cigarra só cantava Pô, mas a cigarra fica enterrada Embaixo da terra há 14 anos E ela só sai para cantar E cantar até morrer, né, mano? Então eu me sinto um cigarrão de Deus aqui, entendeu? Porque é isso que a gente é, cara O músico foi feito para isso É a arte dele que vai abençoar as pessoas Os meus sonhos são assim, cara Que a gente se degladie menos Esse é o meu sonho Que a gente sente O cara que tem uma visão de mundo diferente Da minha, da nossa Consiga dialogar Consiga dialogar, cara Que é o que você tem feito aqui Nesse podcast Embora eu sei que alguns Tenham dado polêmica O cara, polêmica faz parte do ser humano Já falei É assim, faz parte mesmo Uma vez eu fui cantar Falar numa igreja Para um grupo de jovens E tinha um bendito de um sujeito Que tudo que eu falava Ele discordava Tudo E o pastor do lado dele, mano E o cara não falava nada Eu falei Pô, esse pastor não vai falar nada, mano Chegou uma hora que eu falei assim Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou sentar aí E você vem aqui e falar Porque eu acho que você tem muito mais Para ensinar para a gente Do que eu Pastor, não sei por que você me convidou Esse cara sabe tanta coisa Chama ele aqui Que eu acho que vai ser melhor Aí ficou aquele clima, né, mano Aquele clima assim E agora, né Mas, cara As pessoas têm uma Elas têm aquela coisa De firmar opinião O cara, você fala Isso aqui é uma xícara O cara fala Não, isso aqui é um copo Que foi transformado em xícara Porque agora tem um pegador aqui O cara vai teimar com você Para falar que isso aqui é um copo Entendeu Eu não sei para quê, né Para quê essa coisa O trânsito já é assim O mundo já é assim Está cada vez mais poluído A gente está vivendo Num planeta judiado Pelo homem, né Hoje eu vim para cá Estava uma chuva Um friozinho Agora há pouco Depois de três horas Agora está um calor danado Quer dizer Cara, vamos tentar Aliviar um pouco O fardo, né Eu lembro das palavras de Jesus Do fardo leve Do jugo suave, né O nosso jugo Como cristãos Tem sido muito pesado Eu acho A gente tem carregado Uma carga Uma carga de medo Sabe? De medo Eu até entendo Que as pessoas Tenham medo Mas eu lembro De um pastor Que pregou uma coisa Que mudou a minha vida Ele falou Se você soubesse Que não há céu Não há para onde ir E também não há inferno Você não vai para lugar nenhum Se você não for um cara legal Será que o seu amor Por Deus Seria o mesmo? Porque essa noção De extremos Joga a gente Num labirinto De medo E o amor Lança fora Tudo medo Eu acho que Talvez o meu sonho Seja que a gente tenha Uma musicalidade Um pouco mais bíblica Talvez Se eu posso chamar Isso de sonho Eu faço isso Eu corro atrás disso É pelo que você trabalha Pelo que eu trabalho Eu trabalho pelo meu sonho Que a música Ela tenha Cara Existem compositores brasileiros Que são simplesmente Singulares Se você ouvir isso aqui Isso aqui Do Stênio Marços Um dos maiores Compositores Cristãos vivos Hoje Vou tentar Que a voz está Posso tirar o fone aqui Prometo que vai ser a última Não Que isso Quem é Quem é O homem que tranquilo Ressona e sonha Em meio a tempestade Quem é Parece tão indiferente A violência das ondas Que querem Entragá-lo Talvez Não deva ser outro Esse homem no par Ao meu lado É Deus Quem é Quem é Quem é O homem Nesse barco Quem é O mar e o vento Lhe obedecem Quem é Depois que fala É Calmaria Mas eu tremo Eu tremo Eu morro De medo Porque Não pode ser outro Esse homem No barco Ao meu lado É Deus Olha que lindo Olha aqui ó De que me vale Essa bonança Do lado de fora Dessa embarcação Se ali na proa Está alguém Que sabe muito bem De todas as tormentas Do meu coração Eu quero me lançar Aos seus pés Sua luz é tão intensa Que eu temo Morrer Ali Quem é Quem é Quem é É toda santidade Quem é Diante dele Eu sou Flagrado Melhor Que eu tiver Anaufragado Para longe Bem longe A não ser Que me perdoe Porque Não pode ser outro Esse homem No barco Ao meu lado É Deus Que lindo né É Então essa Essa profundidade Essa coisa de você Entrar na cena Essa coisa de você Enxergar Porque o Pedro ali Devia estar Cara Vixe eu vou morrer Eu vou morrer aqui Não tem como Como é que o cara fala Para uma caqueta O bicho Quem é isso Entendeu Quem é Então Ele entra nessa O Stênio tem essa coisa Tem uma que ele fez Tem uma que ele fez Dos quatro amigos No telhado Quatro homens Baixando a cama Era amizade Era um Quatro Como é Eu não lembro Da letra ali É o comecinho da letra Mas pegar as histórias Sim Enxergar É maravilhoso Isso eu acho Porque aí Ele já é um cara Mais teatral Você percebe Que ele já é mais teatral Ele já está enxergando a cena Descrevendo ela Era quatro homens Que não viviam só Era um aleijado Que não vivia só Ele tinha quatro amigos A letra fala Quatro corações repletos De bondade e fé Esperança à vista Aí ele fala Quatro cordas Cada uma Numa ponta de uma cama Um buraco aberto no telhado Muita sintonia Equilíbrio E pontaria Quatro homens Que não sabem O que é Desistir Nem duvidar Aí Desce aquela cama No meio do lugar Onde estava Cristo A letra fala O que é mais difícil Quem vai me responder Perdoar ou curar Sai andando O aleijado Carregando o seu leito Aí ele fala Como é livre alguém Que é perdoado Meu amigo Ele pega o trecho E põe numa frase No telhado Quatro homens abraçados Lágrimas e risos Me responda O que é difícil Para Deus operar Então você fala A ideia que ele teve Porque o pessoal Veio o cara Indo embora com a cama Sim E os caras que estavam em cima Olhar para cima E ver quatro se abraçando Chorando Porque o cara saiu andando Cara Cara Então Essa visão de Deus Para terminar aqui O nosso papo Talvez seja o meu grande sonho De poder enxergar O que é que Deus tem para mim O que é que Deus tem para minha família Para a igreja de Cristo Eu acho que uma família Não pode ser feita de igreja Mas uma igreja é feita de famílias Então se eu não começar a ser em casa O pai que eu devo ser O marido que eu devo ser A esposa O filho que eu devo ser Não adianta ir em igreja nenhuma Você não vai resolver o seu problema A família é a primeira igreja Então sonho que sejam famílias abençoadas É isso que eu desejo aqui também Muito bom Para toda essa galera aqui João, obrigado Eu que agradeço Que honra E não só obrigado Por o podcast Mas obrigado Por esses anos Semeando Obrigado pelo que você Fez Faz No Brasil Obrigado por você ir na contramão Ter pagado preço Por tudo isso Não ter se vendido E obrigado De verdade Sim Que é isso, Dô Da minha geração aqui Obrigado Nós estamos juntos Debaixo da graça E da misericórdia Do eterno Não é isso? Verdade Eu que agradeço Esse convite Acompanhe todos os outros episódios Porque um melhor que o outro Obrigado a você Que ficou aqui Ouvindo e assistindo E eu queria te dar um pedido Pegue esse link Sai mandando para todo mundo Para mais pessoas Serem abençoadas Por esse papo Por essa conversa Por essas canções Por essa história Por esse testemunho E também Deixe um comentário aqui Que o senhor ministrou no seu coração Se inscreve no canal Você vai receber tudo O que a gente está fazendo E ó Aula de violão Irmão Vou deixar o link aqui para vocês Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Valeu Amém